É, tudo começou quando a minha vida foi liberta. Eu precisei passar por um processo. Mesmo sendo cheio de Deus, eu tinha muitas prisões mentais e na área financeira não tinha vitória. Eu não tinha maturidade para entender a grandeza do reino de Deus em relação à vida financeira. E quando eu fui livre, é como você sair de um lugar atormentador, porque a pobreza e a miséria atormentam as pessoas. Tira o conforto. E você quer tirar todo mundo de lá. Então eu sinto assim, Deus me levantou. Como libertador de vidas nessa área financeira. Então tem muito a ver com a minha história, da pobreza, da miséria que eu vim. E o que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza que Deus pode fazer na vida de milhares de pessoas. É que quando vem de Deus, quando nós entendemos a graça, toda pessoa que foi tocado pela graça, ela não fica um depósito. Ela se transforma numa fonte. E fonte, a maior alegria é saciar a sede dos sedentos. Então eu sinto assim, Deus plantou algo dentro de mim, me tornou uma fonte de sabedoria, de desbloqueio de pessoas para entenderem o reino de Deus como um todo. As pessoas falam, pastor Nicoletti, tem gente que vê superficialmente e só fala em dinheiro. Não, dinheiro é um dos assuntos. É que as pessoas estão tão linkadas, são tão dinheiristas que só houve isso. Deus me usa com dons espirituais de cura, de libertação em outras áreas, de transformação. Nós temos igrejas, mas também na área financeira é um diferencial. Porque eu vejo, por exemplo, hoje a gente está aqui no escritório de uma empresa nossa. A empresa, a gente olha o empreendedorismo também como ministério. Ou seja, aqui a gente pode exercer uma influência. A menor missão da igreja é dentro dos templos. A maior missão da igreja é fora. A luz não pode ser escondida embaixo da mesa, disse Jesus. O sal não adianta guardar, tem que salgar o mundo. Então eu vejo isso como um grande avivamento. E a gente tem essa missão. Através de livros, através da conferência Reino de Riquezas, através de tantos meios anunciar, as redes sociais aqui, anunciar a palavra. Às vezes nessa entrevista, tem pessoa que vai entender e vai gerar sede de ser livre de cadeias, de prisões. Olha, o evangelho não pode ser tão fraco assim ao ponto de deixar as pessoas na miséria. Eu creio a transformação da vida cristã ainda nessa terra. E por fim, a vida eterna. E Jesus se colocou à disposição para todas as pessoas. Desde que realmente a pessoa se abra para isso. Eu conto a história do cartão de crédito. Eu não olhava e tinha um cartão de crédito. E de repente me caiu a ficha. Eu fui ver, eu tinha acesso a um monte de salas VIP no Brasil e no mundo. E eu entro lá gratuito e desfruto. Antes eu já tinha o cartão. Eu já tinha direito. Mas eu não desfrutava. Tem muitos cristãos que vivem uma vida miserável porque não entenderam a abundância do Reino de Deus ainda. Então é para todos aqueles que querem, que buscam, que buscam entender, que buscam entender esse princípio do Reino de Deus. Toda pessoa escassa é egoísta, ela é avarenta, ela não transborda. Então ela acaba não acessando os níveis de prosperidade que Deus tem porque ela não se abriu para receber uma cura nessa área. Então sim, a resposta é que para todos aqueles que buscam, aqueles que querem entender. Quando eu era um menino de três anos e meio de idade, fui desenganado pela medicina. O médico orou por mim, eu era pele e osso. Estava em coma no corredor de um hospital. E aquele médico falou para o pai e a mãe e disse esse menino vai ser um pastor, um profeta, vai tocar nações. E a promessa de Deus se cumprindo. Eu estou muito feliz por poder não só o Brasil, mas tocar diversas nações do mundo e preparar a igreja para ser livre, para avançar. Então quando a gente olha o Reino de Deus, a gente não vê limite geográfico. Esse é o Reino de Deus. O Reino de Deus é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, não importa onde for. Esse é o Reino de Deus. E o sentimento é de gratidão e eu me sinto uma flecha acertando o alvo. Eu fui lançado pelas mãos de Deus e hoje Deus levantou um time. Na Reino de Riquezas, acontecendo em diversas cidades, diversos estados, diversos países, como você mencionou, e Deus levantou um time de pessoas, de palestrantes que semeiam como uma forma de gratidão. Preparar a igreja para governar no mundo dos negócios, mercado financeiro e gerar vidas para o Reino de Deus, gerar recurso para levantar templos, para pregar o Evangelho. Eu costumo dizer que os melhores locais, os locais mais lindos serão os templos, onde terá o melhor som, onde terá a melhor iluminação, melhor equipamento. Vai ser nas igrejas, porque o povo de Deus está entendendo isso. O melhor carro vai ser do povo de Deus. O melhor avião, o melhor jato vai ser nosso, do povo de Deus. As melhores empresas serão do povo de Deus. Essa é uma voz profética e eu creio que esse é um dos últimos avivamentos da igreja na terra. Governar, de fato, no mercado financeiro, no mercado dos negócios e ser uma verdadeira influência, funcionando como um leme que dita destino para uma geração. Os livros é uma forma didática para aquela pessoa que quer aprender. Eu tenho dois livros, principalmente, que eu indico. É o sexto livro, mas dois livros nessa linha e vai vir o terceiro livro nessa linha agora. Esse livro, Reino e Riquezas, o livro Empreendedor de Fé, ele tem exercícios práticos. Eu sou objetivo no conteúdo, mas com uma profundidade profética, bíblica e também com conteúdo técnico e muito fácil de a pessoa ler. E ao final de cada capítulo tem algo prático. Se a pessoa pegar esses livros e ela colocar em prática, eu garanto o resultado. Porque não são meus princípios. São os princípios de Deus que eu estou imprimindo, que eu estou colocando, que eu estou dando um pouco mais mastigado, com aquela contundência que Deus me levantou para quebrar realmente bloqueios, quebrar cadeias. Então tem sim, os livros, além da pessoa participar de todas as conferências, imersão, eventos, cultos, de todo o nosso ecossistema. A pessoa pega o livro e se torna algo didático, praticável e eterniza a voz de Deus através dessas linhas. Levando em consideração que esse livro é prático, pode mudar a vida de milhares de pessoas, eu quero convidar você para participar do lançamento do livro Reino e Riquezas, dia 21 do 1 agora, às 18 horas, da Igreja Recomeçar de Foz do Iguaçu. Vem para um ambiente de grandeza neste livro. E através deste livro e deste ambiente, Deus vai mudar a sua história financeira. Não é em vão, que é em janeiro de 2024, vai encerrar diferente da sua vida. Vem com a gente, grande lançamento aqui em Foz do Iguaçu. Esperamos você de braços abertos.